Oi gente, vou começar a disciplina que eu mais amo na faculdade de medicina, que é farmacologia. Sem dúvida, farmacologia foi uma matéria que eu mais amei. Eu ainda estou em farmáculo 1, estou no início de farmáculo. A outra que eu gostei foi bioquímica, imunologia, neuro. Neuro é muito difícil, mas é legal quando você começa a entender o funcionamento do cérebro. Hoje eu estava lendo sobre o córtex, determinadas áreas ligadas às emoções, porque a gente sente determinados sentimentos. É muito interessante. Medicina é um novo mundo que você descobre e que você acaba não conseguindo mais viver sem. Tudo você quer uma explicação. Então, eu sou assim porque o receptor tal, a ligação química tal, na célula tal. Então, assim, você começa a ter uma explicação do mundo que você não consegue mais viver sem. É um mundo mais lógico, um mundo que você aprende a confiar mais. É o mundo da ciência. É muito interessante. Então, eu vou começar o primeiro módulo, que é o módulo de farmacocinética da disciplina de farmacologia. Nesse módulo, a gente vai tratar de farmacocinética, biodisponibilidade, bioequivalência, via de administração e absorção. Vamos começar. Gente, o que seria farmacocinética? Já que a farmacologia é dividida em dois tópicos. Ela é dividida em farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética é o que o seu corpo faz com o fármaco, assim que ele entra em contato com o seu organismo. A farmacodinâmica seria o que o fármaco faz com o seu corpo. A ação que o fármaco faz no seu corpo. E ali a gente pode ver, ele pode ter uma efetividade ou uma toxicidade. Por que eu falo isso? Porque o fármaco, ele vai fazer uma ação muito singular em cada pessoa. A gente espera que ele faça determinado efeito. Mas esse efeito, ele não é um efeito isolado. Ele vai interagir com o organismo que está tomando ele. Então, ele pode agir em polimorfismos de receptores diferentes. Então, assim, aquele fármaco pode se ligar em determinado receptor e não vai agir da mesma forma nos receptores que a maior parte da população tem. Então, ele pode, uma determinada pessoa pode ter um polimorfismo naquele receptor e aquele fármaco não lhe cair bem ou lhe cair até bem demais. Então, o fármaco mais a pessoa é uma reação, uma reação muito singular, uma reação única quase. Quando a gente passa algum medicamento para alguém, a gente está acreditando nas pesquisas, naquele intervalo de pesquisa que a gente teve e que deu determinado resultado. Mas todo mundo que já leu uma bula de remédio, vê que ele tem 1%, 0,1% da população não teve uma ação tão legal. E isso aí é muito porque o fármaco ainda não é, alguns medicamentos ainda não são tão focais. A substância ativa dele pode se ligar no receptor que a gente quer que ele haja, mas pode se ligar também em outros receptores. E pode se ligar a uma subunidade do seu receptor. Então, farmacologia é pura química. E como eu gostava de química, eu amei farmacologia. Então, vamos começar com o farmacocinético, o que o corpo faz com o seu fármaco. O fármaco vai ser administrado em uma determinada dose, vai sofrer um processo de absorção. Aí é que está. Ele vai ou não vai passar pelo fígado? Depende do local onde ele for administrado. Se ele for administrado via oral, ele vai ser absorvido por meio do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal, todo o trato gastrointestinal, até a porção inicial do reto, ele passa por um que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Ele vai passar para o fígado antes de ser distribuído pelo organismo. Então, ele vai ser modificado ali no fígado. Uma parte dele não vai ser modificada, uma parte dele vai ser modificada. E, às vezes, essa parte modificada vai se perder. Vai ser excretada e vai direto depois para a excreção renal. Mas tem outros meios de excreção, né? Uma parte dele vai ser excretada. E a outra parte que não foi modificada vai para a circulação sistêmica, vai ser distribuída nos tecidos e vai para os sítios de ação, onde ele vai agir. Aí, depois, vai passar novamente pelo fígado. Vai sofrer a biotransformação que ele não sofreu de início. E aí, sim, ele vai ser excretado. Mas não termina por aí. Quando eu comecei a estudar farmacologia, eu ficava nessa dúvida. Mas vai passar pelo fígado? Não vai. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Porque o fígado é o local nos hepatócitos. E a gente tem um grupo de enzimas chamada enzimas da família P450. Esse grupo de enzimas, elas podem fazer diversas mudanças no fármaco. Diversas mudanças naquele medicamento. Então, de repente, você toma um medicamento chamado pré-fármaco. Esse medicamento, quando você engole, quando você ingere ele, ele ainda não é o fármaco ativo. Ele tem que passar pelo fígado para virar o que a gente chama de metabólico ativo. Aí, ser distribuído pelo organismo, ser distribuído para os tecidos, pelo centro de ligação e fazer o efeito desejado. Como também tem fármacos que vão passar pelo fígado. Alguma parte vai ser excretada, outra vai passar intacta. Depois ele passa, a parte intacta passa novamente pelo fígado. Vai se transformar no metabólico ativo. Vai ser distribuído, vai fazer a ação, passa de novo pelo fígado. Vira outro metabólico ativo, que vai fazer outra ação, passa pelo organismo novamente. Por exemplo, a classe dos benzodiazepínicos, que são ansiolíticos, eles sofrem muita modificação. Eles passam pelo fígado, às vezes, duas vezes, e eles novamente se transformam em outro metabólico ativo. Outro fármaco ativo. Tem classes de benzodiazepínicos, que fazem, que permanecem no organismo até quatro dias. Durante quatro dias, você vai ter esse tipo de medicamento no organismo. É por isso que ele é tão perigoso de ser dado para idosos. Ele começa a se acumular. E, de repente, a pessoa pode perder a consciência, levar uma queda, cair. Então, são fármacos que ficam durante muito tempo para depois ser excretado. Além da meia-vida de alguns, eu vou falar na meia-vida em outro vídeo, ser enorme. Então, até ele atingir a meia-vida, vai demorar ainda muito. Então, essa classe de benzodiazepínicos, de ansiolíticos, ele fica muito tempo no nosso organismo. Esse fármaco, então, vamos retornar ao assunto. Ele pode sofrer uma biotransformação no fígado, se ele passou pelo metabolismo de primeira passagem. Uma parte dele pode não sofrer essa biotransformação, vai ser distribuída pelo organismo. A parte que sofreu biotransformação pode ser excretada ou ser transformada também em outro tipo de fármaco, outro metabólico ativo, que vai também ser distribuído pelo organismo. Depois que termina tudo isso, depois que ele é inativado, novamente passando pelo fígado, ele vai ficar mais hidrossolúvel. Para ele ser eliminado pelos rins, ele tem que estar mais hidrossolúvel. Porque se ele tiver lipossolúvel, ele tem a capacidade de atravessar a membrana. E ele vai atravessar novamente a membrana do túbulo renal e vai novamente cair na circulação sistêmica. Então, para o fármaco ser totalmente eliminado, ele tem que estar hidrossolúvel. Bom, vamos começar, então, falando de um conceito muito importante, que é o conceito de biodisponibilidade. A biodisponibilidade, ela depende do meio pelo qual você administrou aquele fármaco. Se você administrar diretamente no vaso sanguíneo, ele vai ter uma biodisponibilidade total. Ele vai estar ali quase 100% na sua circulação. E ele não vai passar pelo metabolismo de primeira passagem. Ele vai entrar logo na circulação sistêmica. Se você administrou via oral esse fármaco, se ele foi pelo trato gastrointestinal, ele vai diminuir muito a sua biodisponibilidade. Uma das coisas que a gente tem que imaginar é que quando um fármaco passa por uma barreira, que são as membranas celulares, ele tem uma perda. É como se você tivesse uma peneira. Se você passa algo por uma peneira, parte daquela coisa que você passou, né? Vamos supor, sei lá, farinha. Quando você passa farinha pela peneira, não fica um pouco de farinha ainda na peneira? Então, esse fármaco também, quando passa pelas nossas membranas celulares, ele perde um pouco dele. Ele se perde um pouco. Então, quando ele chega, atravessou todas as barreiras celulares, quando ele chega à nossa circulação e passou ainda pelo metabolismo de primeira passagem, onde parte dele foi perdida e parte não, ele vai sofrer uma perda. Então, por exemplo, se você tem 100 miligramas de um fármaco e ele chegou ao seu plasma em 70, a sua biodisponibilidade é de 70%. Um fármaco que é administrado via oral, ele nunca vai ter 100% de biodisponibilidade. 100% de biodisponibilidade é via parenteral. Então, ele tem que entrar diretamente na circulação. Bioequivalência. Esse conceito é muito interessante. Eu botei aí um antidepressivo muito famoso, que é a do luxetina. Vocês reparem que nas duas caixas que eu coloquei aqui, tem 60 miligramas, 60 miligramas. Dosagem é a mesma. Eles são em cápsulas. Ele é cápsula, o daqui também é cápsula. Laboratórios, vamos dizer que sejam confiáveis. Se eles têm as mesmas miligramas, o meio de administração, a cápsula, cápsula, tipo de cápsula, tudo é a mesma coisa. E a quantidade também dele está igual, a gente vai dizer que eles são bioequivalentes. Eles vão ter a mesma biodisponibilidade, porque eles vão ser administrados via oral, e eles são pelo mesmo tipo de, vamos dizer, de cápsula, de mecanismo de transporte da substância. Então, eles são bioequivalentes. Existe um conceito que são muito importantes em farmacologia. Um deles é o princípio ativo. O princípio ativo é a substância responsável pelo efeito. Todo fármaco tem o seu princípio ativo. Esse piente contempla a massa e o volume do fármaco. Possui funções na formulação, mas farmacologicamente são inativos. Tem alguns fármacos, se você olhar atrás, ele tem até glicose, tem gelatina na composição, corantes, eles são emulsificantes, conservantes. Tudo isso daí é ativo. E placebo? Placebo é aquele fármaco sem ação. Eu vou falar algo que é polêmico, mas homeopatia é um placebo. Ele não tem ação farmacológica. Quantidade a ser administrada. Bom, aí as pessoas confundem muito esses conceitos. A gente tem a dose. Dose representa a quantidade do medicamento no local de ação, necessária para produzir um efeito desejado. Eu vou tomar duas doses daquele medicamento ali. Ele tem 60 miligramas. 60 miligramas é a quantidade, a concentração, a dosagem na forma farmacêutica. A gente olhou ali, a gente olhou isso daqui, por exemplo, ali a dosagem é 60 miligramas pela caixa do fármaco. E aqui a gente pode ver que a dosagem é o que vem na caixa. A posologia. A posologia descreve a quantidade de um medicamento que deve ser administrada de uma só vez ou de um modo ou fracionado. Enfim, esse negócio, foi bom falar ali de fracionamento, porque uma das coisas principais que a gente deve notar é que certos fármacos não podem ser cortados. Aí, que eu li ali fracionado, e é bom deixar isso claro. Aí a pessoa vem, ah, mas ali não tem uma marquinha para você cortar? Então, gente, aquela marquinha da forma em que o fármaco foi feito, prensado. Ali não é para você cortar. Tem fármacos que ele tem uma proteção, que ele não pode, você quer evitar que ele sofra com o HCL do estômago, se ele for ser absorvido, por exemplo, no intestino. Então, ele vem com uma proteção. Quando eu vi ali fracionamento, tem muita gente que fraciona comprimido. É melhor comprar na dose adequada do que fracionar, porque ele pode perder grande parte da sua biodisponibilidade. É, por esse tipo ativo, falei. Bom, formas terapêuticas. A gente tem os fármacos em diversas formas terapêuticas. Eles podem ser sólidos, pastosos, fluidos. A forma terapêutica depende muito do que o laboratório, que é em ação com esse fármaco. Se quer que ele tenha um efeito, por exemplo, mais longo, tem fármacos que têm uma absorção muito lenta. Então, ele vai se soltando aos poucos. Ele vai sendo administrado e fazendo o efeito aos poucos. Então, isso daí, se é líquido, se é não líquido, se é comprimido, sem pó, depende muito do efeito que o laboratório, que o farmacêutico pensou para aquele fármaco. Um outro detalhe, um outro conceito bem importante é o de interação medicamentosa. Então, um dia uma amiga me perguntou, eu posso me alimentar tomando esse fármaco? A gente vai entrar num conceito que é chamado conceito de PKA do fármaco. PKA e PH. Então, a gente tem PHs diferentes, principalmente no nosso trato gastrointestinal. Então, de acordo com o PH do meio, ao interagir com o PKA do fármaco, aquele fármaco vai ser mais ou menos absorvido, porque ele vai estar mais ou menos biodisponível. Pensa no PKA como PH. Então, o PH, a gente sabe que vai, no meio dele está o 7,45, acima de 7 é um PH alcalino, abaixo de 7 é um PH ácido. Então, acima de 7 é um PKA alcalino, abaixo de 7 é um PKA ácido. O PKA de um fármaco é quando ele está 50% ionizável, quer dizer, hidrossolúvel, não biodisponível, e 50% é lipossolúvel. Biodisponível para ser absorvido pelas nossas membranas celulares. O fármaco, ele precisa estar lipossolúvel para ser absorvido. Eu vou dar uma aula só sobre isso. Aguenta firme. Mas, inicialmente, a gente vai fazer o seguinte. Para o fármaco ser 50%, pelo menos 50% absorvido, ele tem que ter o PKA igual ao PH do meio. Entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo. A gente pega a duloxetina. Ela tem um PKA alcalino. Se eu não me engano, é 9,48. Ela é alcalina. Onde ela vai estar mais biodisponível? No meio alcalino. O que é um meio alcalino? Acima de 7. Onde no nosso organismo a gente tem um PH acima de 7? No intestino? Isso mesmo, no intestino. Então, quanto mais alcalino, meio, mais biodisponível, mais lipossolúvel, esse medicamento está. Quanto mais ácido meio, mais ácido abaixo de 7, menos biodisponível, esse medicamento está. Porque, lembre-se, ácido com base, se ela é alcalina, ela é uma base, ácido com base, sal. Sal se ioniza. E produto ionizado não passa pela membrana plasmática das células. Esse conceito é muito fácil. Então, vamos pegar, por exemplo, um medicamento que tem o PKA de 4. É um PKA ácido. Onde ele vai ser melhor absorvido? No estômago. E ele, quanto mais ácido local, mais disponível ele está. Se o PH fosse 4, 50% dele estaria biodisponível. Se o PH for 2, ele vai estar muito mais que 50% biodisponível. Então, quando o PKA é ácido, ele é melhor aproveitado em meio ácido. Quando o PKA é alcalino, ele é melhor aproveitado em meio alcalino. Por isso que, às vezes, você se alimentar junto com um fármaco que tem que ser absorvido no estômago, então, é um fármaco ácido, você vai tornar o meio menos ácido e esse fármaco vai estar menos biodisponível. Isso se chama uma interação medicamentosa, que, como a Lidiz, pode interagir com o alimento e com outros fármacos também, com bebida, com água. Se você tornar o estômago menos ácido, com água ou com qualquer outro tipo de solução que alcalinize mais o meio, você vai absorver menos um medicamento que seja que tenha um PKA ácido. Agora, a gente também tem interações medicamentosas com outros fármacos. Vou dar um exemplo. Para a gente ter um fármaco, eu falei há pouco tempo, ele vai ter que passar pelo metabolismo de primeira passagem, vamos supor, que é no estômago. Então, na primeira passagem. Ele vai estar lá no estômago para ser excretado, tá? Ele vai passar pelo estômago, não, pelo fígado, desculpe. Pelo fígado. Ele vai passar pelo estômago. Agora eu só estou louca, hein? Ele vai passar pelo fígado. Ele vai passar pelas enzimas de biotransformação, que é da família P450. CIP alguma coisa, vamos supor. C, Y, P, alguma coisa. Ele depende dessa enzima para ficar mais hidrossolúvel, vamos supor, e ser excretado pelos rins. Só que você está tomando, por exemplo, álcool. ou qualquer outra bebida que seja metabolizado também por essa enzima. O seu corpo, quando fica constantemente, por exemplo, pessoa etilista crônica, ela toma tachaça constantemente. O organismo dela está cheio, o fígado está produzindo assim dessa enzima. Então, esse fármaco, que é metabolizado pela mesma enzima do álcool, vai cair, vai cair na circulação, vai passar pelo fígado, e ele vai ser metabolizado assim que cai na circulação sistêmica. Então, ele vai estar menos biodisponível. Isso é uma interação com um agente, que é o álcool. mas medicamentos também podem causar isso. O medicamento, às vezes, pode roubar a enzima que iria metabolizar o outro fármaco. E aquele fármaco, de repente, se torna em grande concentração na circulação sistêmica e vai causar e vai causar um efeito tóxico no organismo. Então, interação medicamentosa, interação com o alimento, que é um medicamento também, tudo é molécula, pode tornar aquele fármaco em maior quantidade na circulação sistêmica, pode tornar aquele fármaco em menor quantidade na circulação sistêmica, e pode também tornar aquele fármaco em níveis tão elevados, porque ele não consegue ser excretado, porque a enzima dele está metabolizando outro fármaco, que pode se tornar tóxico para a pessoa. Ou, também, a pessoa pode ter doenças, pessoas com cirrose, elas não têm a enzima para metabolizar o fármaco, elas têm menos. Então, qualquer fármaco se torna tóxico. Tem que diminuir a dose, às vezes, do fármaco para dar para pessoas que sofram de cirrose ou doente renal. Então, interações medicamentosas é uma área muito extensa, vai ter uma aula só sobre isso. Algumas nomenclaturas são muito importantes. O nome químico é o nome científico que descreve a estrutura atômica e molecular. Não é empregado no dia a dia, tá? O nome genérico para você que vai comprar o medicamento genérico é uma forma simples de identificar o fármaco pelo princípio ativo. Você vai comprar medicamento genérico, você vai dar o nome dele do princípio ativo. E o nome comercial é o nome da marca. Por exemplo, Velija é a do Loxetina, o Simbalta é a do Loxetina. E, geralmente, são de laboratórios confiáveis, que têm o nome da marca, que têm a marca registrada. Aqui eu vou falar um pouco das vias de administração do fármaco. A gente tem vias que são vias parenteral, que é subcutânea, intramuscular e endovenoso, direto na circulação. Elas não passam pelo metabolismo de primeira passagem. Elas caem direto na circulação sistêmica. Eu já quebrei a bacia e fiquei internada 45 dias de bacia quebrada. E eu tomei antibiótico diretamente na circulação sistêmica, via parenteral. Também tomei outras injeções, não quero nem lembrar dessa época, mas foi diretamente na circulação sistêmica. A biodisponibilidade daquele fármaco era muito grande. A gente tem a via retal. Presta atenção numa coisa, a via retal tem duas zonas. A zona final da via retal ela não sofre o metabolismo de primeira passagem. A via inicial, a via mais proximal, ela sobe. A distal não, tá? A gente tem a epidural, a anestesia. A gente faz muita anestesia ali entre as vértebras, né? Tem adesivo transdermal. Vai ser o adesivo que vai ser absorvido através da pele, né? sublingual. Gente, a sublingual também não tem metabolismo de primeira passagem, tá? Ela cai direto na circulação sistêmica. Inalação ocular e a oral, que é a mais famosa. Tem também outras vias que é diretamente no encéfalo, né? Porque a gente tem a barreira hematoencefálica, então é muito difícil às vezes que o medicamento ultrapassa a barreira. Quando ele não é lipídico, é muito difícil. Medicamento para ultrapassar a barreira hematoencefálica, ele tem que ultrapassar as membranas e ainda ali a barreira que é feita por diversos tipos de célula, que é feita pelos vasos. Os vasos ali tem junções, né? Que não deixam nada passar ali, né? A não ser uma coisa extra, a não ser que você esteja com um processo infeccioso, uma meningite. Aí, a barreira hematoencefálica está em falência, né? A barreira hematoencefálica não existe num processo infeccioso porque ocorre a vasodilatação e passa, começa a passar muitas coisas do plasma para a região ali do encéfalo, que ultrapassa, né? Num processo infeccioso. mas, normalmente, é quase que impossível ultrapassar. Então, às vezes, a gente aplica medicamentos diretamente ali no encéfalo. Gente, esse foi o vídeo inicial de farmacologia. Vou fazer um vídeo sobre PKA e PH, um vídeo curto, ensinando para vocês não errarem. E assim, é uma matéria que eu acho deliciosa. acho uma matéria muito legal, vale a pena dar uma estudada e qualquer coisa, deixe um comentário, curte o canal, assinem o canal, se inscrevam e aceito críticas. se tiver alguma coisa que vocês achem que eu devo melhorar, eu melhoro. Tá bom? Boa noite. Obrigada.